Fala família Rabona, família mais chata com carro em todos os sentidos Como é que cês tão? Vamos juntos hoje pra mais um videozão no padrão Pra quem é chato, nojento e insuportável com carro Netinho na área mais uma vez novamente, é isso aí mesmo Tamo com um carro aqui que eu vou falar que cês um negócio E esse aqui, judiário dele Se liga só Fizeram uma repintura no capu desse carro aqui, ó Olha pra vocês verem a marca do Mata Retoque aqui, ó Do Mata Retoque não, Mata Capu Porque esse aqui eu vou falar que cês, ó Olha só que coisa Incrível Mas nem incrível de bonito não, tá incrível de feio mesmo Acabaram com o capu do carro A gente vai corrigir, a missão de hoje é corrigir esse capu aqui Tentar tirar ao máximo essas holografias, esses arranhões aí Essas lavagens incorretas Essas marcas que vocês veem aqui, ó Aqui só vê coisa judiada Ah, Netinho, de onde que é esse carro? Da mãe desse jovem É, a mãe desse jovem levou pra O funileiro, né, se eu não me engano Pra resolver o problema E o cara deu esse presentão pra ela aqui Agora nós vamos fazer o quê? Salvar, né, o cara? Salvar, missão, missão E o Afonso Padilha O Afonso vai ajudar Nós vamos lavar esse carro aqui Olha o estado do carro Então vou gravar pra vocês verem o estado que esse carro está agora E depois de lavar a gente volta Fechou? Bora lá Apresento a vocês o Afonso O nosso apresentador De resolver soluções que as pessoas danificam É, bora lá A gente já sabe aqui que tem umas marcas de lixa Dá pra ver inclusive o dedo, ó Se você acompanhar aqui na lixa Então a gente teve um excesso de agressividade aqui Eu já vou entrar Que a gente na prática já tem uma noção Eu vou entrar com a boina de lã Que ela é agressiva Porque a gente tem marcas de lixamento E vou entrar com o Ultra Cut Da Car Pro Lembrando que a gente tem outros pontos de equilíbrio também Pra fazer no polimento Então eu vou dosando aqui Tanto na rotação quanto na pressão Bora Tanto na rotação 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 E aí, rapaziada Se liga nesse resultado aqui Já que o mestre dos magos está chegando E aí, qual a velocidade você está usando? Fala um pouquinho pra galera aí Mano, então Aqui pra corrigir como estava muito agressiva as marcas Eu espalhei o composto Eu espalhei o composto Eu vou só espalhar, ó Não estou colocando força Esse verniz Esse verniz é qual? Sabe? Se é médio, se é macio, se é duro? Ah, de macio pra médio no máximo Então aqui, ó Eu espalhei o composto Ele está por igual na peça Eu vou jogar na velocidade 6 E vou colocar um pouco de pressão agora E dá pra ir percebendo que ele porta bem rápido, ó E aí E essa panha aí, ela deixa? Holograma? Se você abusar na agressividade, na pressão Ela vai deixar Mas você consegue dar um acabamento no final também Aumentando a velocidade da passada Que é o que eu vou fazer daqui a pouco Então, ó Um minutinho aí de polimento Você vê que ele já fez o corte Sempre com a máquina em movimento Nunca vou deixar ela parada E aí você pode Queimar o verniz Beleza Se eu ver aqui que está ficando algum holograma Você vê que com excesso de agressividade Eu posso reduzir a velocidade da máquina Fazer passadas mais rápidas Que eu vou estar refinando Então eu vou estar dando mais acabamento na peça E aí E aí E aí E aí Tá bravo Muda de cor, mano Parece, olha Cê tá doido Lembrando que ele ainda vai dar um músculo Tem um acabamento melhor Com uma boina de espuma depois, né? Isso, é uma boina menos agressiva A gente vai conseguir mais acabamento E marcha Virem nesse televisão agora Bom, bora lá Uma dúvida que eu tinha muito quando eu comecei a polir É tipo assim Como que o cara sabe se o verniz é macio Médio Duro Olhando assim É lógico que a gente tem que fazer o setup O teste qua Má to gravando Tô gravando pro canal, túi só Valeu Então, é lógico que a gente tem que fazer o setup Para descobrir se é macio, médio ou duro Mas aqui, mostra aí Netinho Quando você vê que o capu está com esse excesso de risco Chega até a ficar branco Provavelmente é um verniz macio ou médio Então, pensa pela lógica Um verniz que é duro, mais difícil de riscar Consequentemente, vai ser mais difícil de corrigir Então, se ele é muito fácil de riscar Ele risca muito, ele vai ser mais fácil de corrigir Uma lógica legal para você que vai olhar o capu assim E falar antes do setup Então, você já vai chutar mais ou menos em cima Então, bora! E aí, galera? E o capuzinho está dando vida Demos uma pausa e continuamos aqui agora dentro desse box, tá? Chegou uma missão para a gente lá no fundo O carro do Wallace para lavar Estava pura terra, não é não? Ali foi trampa, hein? Tentamos até gravar um vídeo lá Mas vamos ver se eu consigo soltar depois para vocês E aqui a gente vai continuar Já foi feita a correção Olha para você ver a diferença que já deu aqui Daquele mato da Retoque Vamos meter marcha aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E depois o Afonso, o professor, vai dar umas instruções para você E agora? Bom, agora a gente vai trocar a boina aqui Tocou a boina de refino Duas gotinhas de ultra cut aí Para dar uma refinada no capu Só para tirar qualquer marquinha de holograma que tenha ficado Aqui eu refinei bem na lã Mas eu vou fazer para ter um acabamento melhor Então vamos meter marcha aqui Finalizando o capu Chegamos aqui numa correção Eu diria uns 90% Porque temos riscos aqui bem fundos Que a gente não vai conseguir reverter no polimento Se a gente chegar mais perto aqui na luz Olha só Vai ter uns riscos Eu não sei se vai dar para pegar lá Aqui dá para ver, tá vendo? Isso aqui, galera É o baixo da pintura É a preparação da pintura Então, infelizmente A gente não vai conseguir reverter A gente conseguiu um resultado muito bom Eu, Netinho, acho que nem ia chegar nisso aqui Eu achei que o retoque não ia sair Mas a gente conseguiu Eu achei que ia dar uma parcial A gente conseguiu fazer uma totalzinha aí Legal E agora, depois a gente vai aplicar a proteção Acho que a gente vai colocar no vídeo a proteção Depois a gente coloca o teclizão A gente coloca Vai ter vídeo do farolzinho aqui também Vamos resolver essa situação do farol Esse foi o vídeo de hoje Inscreve o sininho Inscreva Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação Para você receber os vídeos novos Beleza, galera? Comenta aí, galera Comenta no vídeo O ponto positivo O que você gostou do vídeo O que você não gostou Comenta aí para nós E vamos lá E logo mais tem mais vídeo para nós Para quem é chato Para quem é chato, chatou É isso aí, galera Para quem é chato, chatou Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui Tamo junto E fui Fica com o teclizão aí Do antes e do depois Valeu demais Tchau 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 Tchau